Dramático, sensível, seria real o áudio doentio que a jovem nutria pela própria mãe. Essa morte é minha filha. Sua mãe? Oh, essa é boa. Conflitos raciais entre duas pessoas que no mundo talvez se amassem de verdade. Você é negra? Não, não sou branca como você. Eu não vou ser encontrada morte em nenhum colégio de negros. Entre paixões proibidas, traições e racismos, um drama comovente. Imitação da Vida, com Lana Turner. Oscar, segunda, nove e meia da noite.